Agora eu me apaixonei por outra pessoa lá dentro. Quem? Que eu acho que eu te conto em off, mas aqui não. Não pode. Será que eu posso te contar? Não, você vai ter que contar. Eu não contei pra ninguém até agora. Não, exclusiva é aqui. Sabe por quê? Porque eu vou te falar, menino. A pessoa não mostrou o que aconteceu entre a pessoa. Então, às vezes eu posso te contar. Que rolou beijo. Rolou? Rolou beijo. E assim, o que eu descobri assim nos bastidores, eu não fui filmado. Eu perguntei pra algumas pessoas. Sim, sim, muito. Pesada. Incrível. É. E na hora que eu senti, eu saí correndo na hora. Porque eu falei, eu senti o negócio lá, e eu vi que saí correndo, mas isso aí não foi mostrado pro público. Então tá tudo bem sobre isso. Quem sabe daqui pro final eu conto que eu beijei e a câmera não mostrou. Não, tudo bem. Mas por quem que você se apaixonou? Por essa pessoa que eu beijei. É. E é uma maravilha. É. É. Fiquei socado. Mas aqui não mostrou. É engraçado. Porque ele atiça. Mas o que que tem nele que atiça? Eu acho que ele tem uma energia diferente. Por exemplo? Ah, ele é cativante. Ele é meio bobo, mas ao mesmo tempo ele é feroz. E a Miranda peguei o seu eixo na grande conquista. A Record não mostrou. Mas tudo bem, é sobre isso. Contei aqui em primeira mão. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Bom, com essa a gente vai encerrando o nosso link podcast aqui com o nosso pomozinho. Boca rosa. Boca rosa. Essa boca faz coisas imagináveis. Maravilhoso. Obrigado pela exclusiva. Que repliquem muito no Brasil. Espero que todos vocês. Bia Miranda, um beijo pra você. Gabriel Rosa, quando você sair eu vou passear no seu Camaro. Que o boy tá rico já, viu. Ele pegou um chifre, uma gaia e fez dinheiro. Acho chique isso, viu. Virou até artista agora. E foi bom? Foi ótimo. Que língua, viu. Quente. Doce. Que língua. E o babado lá embaixo, deixa baixo. Pessoal, eu vou ficando por aqui com o nosso link podcast. Hoje com o nosso bombonzinho, Eric Ricardt, que acabou, mas acabou de fazer uma delação premiada aqui pra gente, tá bom? Exclusiva. 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 Roda na tela. Exclusiva, viu, Ian? Ninguém tomba, Ian. Vai, Ian, vai. Pode rolar na tela. Põe na tela, Ian. E aí, essa exclusiva pra vocês do nosso bombonzinho. Chega, deu sede, hein. Um beijo pra vocês e até amanhã aqui no nosso link podcast. Um beijão. Tchau, pessoal.